Música Só de olhar já dá água na boca. Difícil achar quem não goste de morango. E nessa propriedade, na região metropolitana de Curitiba, encontramos uma família que dá um sabor todo especial a essa fruta tão adorada. Estamos na Colônia Murici, na cidade de São José dos Pinhais, a 40 minutos da capital paranaense. A história da família Suáqui com os morangos não é tão antiga, mas o sonho é. A gente decidiu investir no morango porque a gente queria mudar, né? Toda vida plantamos hortaliças e decidimos mudar para outra cultura, que desse um pouquinho mais de qualidade de vida para a gente. E daí decidimos mudar para o morango. A gente conseguiu o subsídio com a prefeitura, que eles pagam metade e a gente paga metade. Porque a muda do morango é muito cara. Como era o começo, a gente decidiu pegar primeiro duas mil mudas, né? Para início. E daí plantamos no chão e começamos assim. E nessa mudança, o conhecimento do Hélder na agricultura fez diferença. Mas ele garante que, mesmo assim, o morango foi um desafio. Até então eu não tinha experiência no cultivo de morango, simplesmente em parte de hortaliças, né? É um cultivo que exige da gente de segunda a segunda. A gente trabalha domingo, a gente trabalha segunda, terça, quarta, quinta. Porque é um sistema semi-depônico hoje que a gente tem com o cultivo. Então a planta exige da gente diariamente. O cultivo é feito no sistema de bancada, onde os morangos ficam longe do chão. A técnica garante a qualidade da fruta, mas também exige cuidados. Eu trabalho com monitoramento diário, tanto da solução nutritiva quanto de pragas e doenças. Tem a necessidade de estar fazendo a retirada das folhas mais velhas da planta. Então isso favorece bastante o desenvolvimento da planta. A fruta é vendida por encomenda e recentemente a propriedade foi aberta ao público, que pode colher e levar um morango fresquinho para casa. Ah, e sabe quem faz o controle de qualidade por aqui? A pequena Agatha. Tá doce. Esse tá provado. Tá bom. Hoje a propriedade tem 7 mil pés de morangos e uma produção que chega a 200 quilos da fruta por semana. Resultado que surpreendeu toda a família em apenas dois anos de cultivo, mas que também é fruto de muito carinho e dedicação. E eles garantem que estão só começando. Na próxima semana, estaríamos aumentando mais duas estufas. Então a minha esposa tem feito a geleia. Trabalhamos com morango congelado. O morango que a gente primeiro congela ele separadamente, um a um, e depois é colocado a um pacotinho com um quilo, onde ele vai todo separadinho dentro do pacote. Os clientes estão pedindo, a gente também entrou agora com a polpa de morango. Cada vez vem mais, vem mais gente, um fala para o outro e é assim que eu comecei, né? Um divulga para o outro, o outro divulgou para o outro e assim a gente cresceu. Então agora acho que não tem como voltar mais atrás, agora é só mais e mais, eu acho que. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri